O tido é da frente, ó Galera, Ramon e Kaique Futebol, hein Olha lá, garota, o Kaique Ela tá explicando Ok, todos Olha lá, galera Deixa eu ver se aqui Pedro, Pedro, Gui, Gui Caralho, caiu Caralho, caiu Caralho, caiu O que? Tá meio garoto! Parece ser um androd jogando bola, velho. Vou parecer um androide jogando. Vou ser um crule. Fica aqui. Ele vai ficar filmando daí, nós aí Vamos falar já, hein Olha aqui Vamos falar já Um, dois, três e já Olha lá o time do Kaique, galera Vamos lá, vamos lá É o primeiro e o último do que nós faz, viu O que é isso, pai? Não gostei Não tem nenhum ganhado, eu tô aqui Não tem nenhum ganhado, eu tô aqui Ó, tô aqui, tô aqui Volta, volta, volta É o Kaique Não tem nenhum ganhado, não tem nenhum ganhado Vai, Ramão, fica pra receber Aí, ó Ó, Ramão, galera Mão Galera, esse Kaique Agora a kite. Vamos lá. Demora não, o que vai fazer com ele? Olha aí, olha aí, olha aí Vamos lá, vamos lá Ah, vai ser bem, vai ser bem Ele é assim do outro, hein Vamos lá. o salve agora eu estou indo ao esquerdo eu vou ir após o prato agora Caralho! 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 3x2 Ei, ô Pietro, volta lá Vai pra lá, Pietro Vai tomar uma bolada Vai pra cá Tá cansado, gente Tá cansado, gente Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Ah, mano, só que vira, só que vira, só que vira, só que vira. É isso, galera.